A boca ressecada é uma das coisas que podem te deixar muito feio e você não está nem sabendo disso. E é super natural acontecer isso e, ao mesmo tempo, é muito fácil de resolver. Existem algumas coisas, algumas possibilidades para a sua boca estar ressecada. Uma delas é falta de hidratação do seu corpo. Você está bebendo pouca água, então não só a sua boca, mas todo o seu corpo está ressecado. Então você precisa beber mais água. Outra situação é excesso de exposição ao sol, muito calor ou muito frio, baixa a umidade do ar. Para essas três outras coisas que eu estou falando aqui, você pode usar manteiga de cacau ou Bepantol. A minha grande dica é usar Bepantol à noite antes de dormir. A minha boca fica ressecada com muita facilidade. Se eu fico muito tempo no ar-condicionado, acontece isso, porque o ar-condicionado faz isso, ele tira a umidade do ar. Então, isso para mim já é o suficiente da minha boca começar toda a ressecar. E o pior, isso é o que me dá mais raiva, é quando ela começa a cortar aqui nos cantos de cima e nos cantos de baixo. Às vezes até aqui no canto da boca. Todo dia antes de dormir, você deixa o Bepantol ali do lado da tua cama, você passa um pouco e pronto, problema resolvido. E essa é uma das quatro coisas que podem estar te deixando ver se você nem sabe disso. Já falei uma, vou falar mais três coisas. Se você é novo aqui no canal, curte conteúdo de moda, cuidado, o lifestyle mais bonito, você está no lugar certo. Se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. E eu quero te falar sobre os combos da Rafael Steffens, que é uma marca que te veste para todas as ocasiões da sua vida, desde o trabalho até o final de semana. E esses combos estão imperdíveis para você dar uma renovada no teu guarda-roupa. E eu vou falar de três combos que eles estão por lá. O primeiro é com etiqueta amarela, que você consegue levar até três peças pagando R$ 299. São camisetas, regatas e acessórios. E tem o combo da etiqueta verde, que são três peças por R$ 4,99, que são bolos, bermudas e acessórios. E tem o combo das etiquetas vermelhas, que esse é o meu favorito, que você pode levar três peças pagando R$ 5,99. E entre essas peças tem jeans, camisetas e calçados. Cara, tu tem noção que tu pode levar três calçados pagando só R$ 5,99? Entre vários calçados que tem lá no site, tem na loja física, tem esses três aqui que eu selecionei, que são assim. Irado demais, imagina tu levar esses três calçados pra casa pagando R$ 5,99? Mas nesse combo vermelho, você também pode misturar calçados com calça jeans e camisas. Tô deixando o link da Rafael Steffens aqui na descrição do vídeo. Corre lá! Segunda coisa que pode te deixar muito feio e você não tá nem sabendo, é você ter a pele do seu rosto com nosácea, ressecada ou oleosa. Essas três coisas podem detonar o teu visual. A pele ressecada é aquela quando sua pele do roxo tá tão ressecada que ela começa a ficar meio craquelada. Você olha assim, às vezes parece até ruga, marca de expressão, mas não. Ela só tá ressecada. Rosácea é quando ela tá muito avermelhada e ela, em alguns casos, começa até a dar algumas feridas. Fora que também isso irrita, dá uma certa irritabilidade na pele. E a outra, que na minha opinião é uma das piores, é você ficar com a pele oleosa. Que é aquela pele, aquele cara que tem cara de sujo, sabe? Você olha assim e fala, pô, esse cara tem cara de sujo, parece que não toma banho. Às vezes ele só tá com a pele oleosa. E eu falo só tá porque isso é muito fácil de você resolver. É só você usar um hidratante próprio pra pele ressecada que isso vai melhorar. E aí você pode falar, pô Tiago, mas se o cara tá com a pele ressecada, ele vai usar um hidratante no rosto? Sim, vai usar hidratante. Porque pele oleosa é diferente de pele hidratada, beleza? Então, você precisa limpar a sua pele, você precisa hidratar. E dessa forma, o seu corpo vai entender que a sua pele tá hidratada e ele não precisa produzir oleosidade em excesso. Então, é a oleosidade em excesso que faz esse aspecto de oleosidade na pele. Então, a partir do momento que você limpa a sua pele, retira toda a oleosidade, passa um hidratante, o seu corpo começa a entender, óbvio, né? Com o tempo de você usar, de você fazer o skincare ali de manhã à noite, a sua pele vai começar a entender que o quê? Opa, já tá hidratado. Não preciso produzir oleosidade em excesso. E vai dar tudo certo. Você vai ficar com o aspecto de uma pele limpa e saudável. Terceira coisa que pode te deixar muito feio e você não tá nem sabendo é você tá com a pele do teu corpo ressecado. Cara, você tá com aquele cotovelo, sabe? Aquela roda branca. O cara vai colocar uma bermuda, um short e aí ele tá com aquela roda, sabe? O joelho tá com duas rodas ali cinza. A canela também, toda esbrançada. Cara, isso te deixa muito feio. E você pode ter certeza que as mulheres reparam isso. E aí, isso dá aquela sensação de tipo, nossa, o cara não se cuida. O cara é um relaxado, o cara é um desleixado. Então, se você ainda tem aquela mentalidade machista, quadrada, de tipo, ah, isso não é coisa de homem e tal. Cara, se cuidar, isso é pra todo mundo. Não é só pra mulher, não é só pra homem, só pra criança, pra velho. Não, gente. É pra todo mundo. Se você não cuida do teu corpo, que é teu, quem dirá você vai cuidar do teu relacionamento, tu vai cuidar da tua casa, tu vai cuidar do teu trabalho. Você não vai cuidar de nada, porque você não consegue cuidar do que é seu. Nada é mais seu do que o seu próprio corpo. Então, a quarta coisa que te deixa muito feio e nem um pouco atraente, sabe o quê? Cabelo saindo de dentro do nariz. Isso vai te deixar muito feio e zero atraente. Então, o que que tu faz? Tu pega uma máquina, existem várias por aí, mas tem, às vezes, aparelhos de barbear que já vem com essa ponta. Então, você troca essa ponta e você passa dentro do nariz. Confia em mim, não machuca. Você pode, inclusive eu tenho a minha que eu vou pegar pra mostrar. Quem é seguidor antigo aqui no canal já cansou de ver essa máquina aqui, mas eu não canso de mostrar, porque isso é muito comum, cara. Muito homem dá esse mole. Olha só, pra vocês verem que ela tá ligada. Ó, não machuca. Você pode passar o nariz de um lado pro outro, tá vendo? Não machuca. Pode ir com fé que vai dar tudo certo e você não vai ficar com aqueles cabelos, sabe, saindo de dentro do nariz, porque isso te deixa muito feio e zero atraente. Se você assistiu esse vídeo até aqui, até o final, comenta joelho, que eu vou saber que você assistiu até o final, me deu essa moral, que isso é muito importante pra mim. Me segue lá no Instagram, caso você não é a Unicíria. E a gente se vê no próximo vídeo. Fui! E aí